Música Só vira igual E aí O mundo de Deus é grande Deus traz uma mão fechada Um tempo, um tempo, um Deus é muito Muito não sei, Deus é nada Acordando de mim O meu nome eu vou falar Eu me chamo do passado Um presente no futuro Salve Deus nas alturas E da ponteira para a gente Amar a minha Viva meu Deus Vamos lá Viva meu Deus Camarão Viva meu Deus Camarão Camarão Viva meu Deus Viva meu Deus Camarão Viva meu Deus Camarão Viva meu Deus Camarão Viva meu Deus Vamos embora, camarada Ei, vamos embora, camarada Ei, Santa Maria O nome de Deus é o segredo da igreja Onde Deus tem a palma Santa Maria, mãe Ei, Santa Maria, mãe Ei, Santa Maria Que bem, Caminho 이ť activists Você poupou Ich pigsah ăn Ich pigsah ăn Ich pigsah ăn Él es elve Ich pigsah ăn Ich pigsah ăn Ihr es elve Ich pigsah ăn Ich pigsah ăn Ich pigsahal Amém. 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 Amém.